Bom pessoal, então vamos observar aqui que antes de estudarmos as funções da linguagem, é fundamental a gente saber os elementos da comunicação, porque os elementos da comunicação eles têm uma relação direta com as funções da linguagem. O elemento aqui, eu tentei fazer um esqueminha para vocês aproveitarem e fazerem os nossos mapas mentais. O primeiro elemento aqui é o contexto, aí dentro do contexto vamos trabalhando. A gente tem um referente, o referente ele está ligado à função referencial da linguagem, que é aquela função que está centrada especialmente na informação, tá certo? A função referencial, então tem aí uma marca de objetividade nela, por isso aqui é a terceira pessoa. De que se fala? O assunto? O tema? Do lado aqui nós temos o remetente. O remetente ele está ligado à função emotiva. Está centrado na primeira pessoa, quem fala. Essa função emotiva ela sempre expressa emoções, sentimentos. No verde o que nós temos? No outro lado aqui a função conativa. A função conativa também é chamada de função apelativa. Ela está sempre ligada à segunda pessoa, não é? A quem se fala, muito típica das propagandas, dos anúncios publicitários. Agora vamos para o centro aí do nosso esquema. No centro nós temos a mensagem. A mensagem é um elemento do circuito comunicativo que está ligado diretamente à função poética. E é a comunicação enviada. Abaixo aí nós temos o canal. O canal está ligado direto à função fática, né? Por isso a função fática é também muito usada aí. Veículo transmissor é ela que testa o canal de comunicação. E o código? O código ele está ligado à função metalinguística. Na função metalinguística, muito comum, por exemplo, nas questões do Enem, questões de vestibular, cobrar, por exemplo, quando a língua fala sobre a própria língua, o poeta ele fala da poesia, não é? O cantor fala da música, quando ele diz minha música, meu canto, meu encanto, ele está se referindo ao sistema de signos. Ok? Então, pessoal. Bom, então vamos detalhar essas funções da linguagem aí, dentro das marcas textuais, e os temas importantes, que nós trabalhamos dentro da leitura, interpretação de texto constantemente. A primeira função, então, é a função referencial. Como eu disse, a função referencial, ela tem como elemento central da comunicação o assunto. Tá certo? As principais características da função referencial e as marcas linguísticas no texto, quando vocês estiverem fazendo uma questão de uma prova, de um concurso, que cobre a função referencial, o que vocês têm que ficar de olho? É a ausência das marcas de primeira pessoa, o efeito de sentido do texto é sempre um efeito de objetividade, a valorização do sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? É o sentido do dicionário, é o sentido literal das palavras, não figurado. E, por último, aqui, a quarta característica é o emprego dos recursos para dar credibilidade. Tá certo? Porque a função referencial, ela tem essa finalidade, é dar credibilidade ao discurso, à fala, ao texto. Segunda função é a função metalinguística. A função metalinguística está centrada no elemento de comunicação, que nós chamamos de código linguístico. É quando a língua fala da própria língua, a arte da própria arte, a poesia da própria poesia, a música da própria música. São três as características importantes dela. Primeiro, emprego de expressões tradutoras de sentido. Segundo, a escolha lexical. O que é a escolha lexical? A escolha das palavras, ela é pautada pela precisão conceitual. Então, são conceitos muito precisos, e não conceitos vagos, genéricos. E o uso da linguagem para explicar a própria linguagem. Segunda parte aqui do nosso trabalho, nós vamos focar na função emotiva e função conativa. A função emotiva, como eu disse, ela está centrada no elemento da comunicação, que é o referente. E aí nós temos quatro características importantes. Primeiro, abundância de pronomes e verbos em primeira pessoa, porque eu quero lidar com as emoções e os sentimentos. Segundo, uso de interjeições, exclamações e referências de expressividade no texto. Terceiro, emprego de palavras que revelem juízo de valor, opinião, sentimentos e emoções. E, quarto lugar, nós temos que ficar de olho na exploração de temas do universo íntimo. O que quer dizer isso? Falar de emoções, de sentimentos, de valores morais, de ética, daquilo que está ligado ao espírito humano. Vamos, então, à função conativa. A função conativa, ela tem como elemento central da comunicação o destinatário, tá certo? E ela tem cinco características. Primeiro, o emprego de pronomes de interlocução. O que são pronomes de interlocução? São os pronomes que eu consigo falar com quem eu estou me dirigindo. E aí, nós temos o você, a marca principal, que é o você. Empregos de pronome de tratamento, senhor, senhora, e assim vai. O uso do vocativo, que são expressões de chamamento da língua. O uso de verbos no imperativo, que é aquele modo da língua que nós usamos para dar ordem, indicar algumas coisas. E a exploração de valores do auditório. Essa função, a função conativa, apelativa, ela está muito ligada, por exemplo, ao texto publicitário. Agora, mais duas funções. A função fática, o elemento central aqui é o canal de comunicação. E ela tem quatro características importantes. Primeiro, é a exploração de marcadores de conversação, que é quando a gente vai indicando que a conversa está fluindo, então, são expressões como bom, então, pois. Outra, o emprego de expressões cristalizadas da língua. O que são expressões cristalizadas? São aquelas expressões que a gente usa simplesmente para manter o canal de comunicação aberto. Um exemplo clássico é, olha só, vejam bem. Terceira característica, é a superficialidade no tratamento do tema abordado. Na função fática, nós não aprofundamos, nós não verticalizamos. É apenas uma comunicação superficial. Quarta característica, é o tema destinado. Esse tema destinado aqui, ele é sempre com o intuito único, unilateral, de afastar o silêncio. Os interlocutores querem apenas conversar. Função poética. Na função poética, nós temos como eixo central a mensagem. E aí, nós temos quatro características. A primeira é que, nessa função, nós investimos muito nos recursos de linguagem que estão ligadas ao plano de expressão da língua. Segunda característica, é a valorização do modo de dizer. Então, na função poética, muito mais do que o conteúdo, o que se diz, é importantíssimo ressaltar o como se diz. Terceira característica, são recursos que destacam a sonoridade. Então, a função poética, ela tem uma relação muito direta com a sonoridade, com o ritmo, com a rima. Quarta e última característica, são os chamados recursos de expressão da língua. E a mais importante, nessa área aqui, são as figuras de linguagem. Escolhe-se as palavras com um sentido além daquele imediato. Ok, então, pessoal? Muito obrigado, quero que vocês prestem atenção. Qualquer dúvida, nós vamos nos esclarecendo. Ok? E... E... E...